E aí pessoal, tudo certo com vocês? Pode limpar Pode fazer manutenção Nessa época que cai de folha Pelo amor de Deus E olha quem apareceu hoje Essas aqui, aqui em casa Elas duram um dia só Olha só Coisas mais lindas Olha só Tem uma aqui que vai Vai sair daqui uns dias Olha só, turminha Elas são maravilhosas Não dá a cor Tem umas orquídeas aqui lindas também Essas aqui Essas aqui são do nosso casamento A gente colocou aqui na árvore Mas olha que coisa mais linda Elas vieram dar o ar da graça Coisa linda Vamos que vamos, turma Chegando o final de semana Eu estava falando que essa semana A gente tem live Domingo agora, hein, turma 14 horas Tem live bem sertanejo O Teodoro vai balançar? Vamos balançar o Teodoro Você vai balançar ele? Tá ótimo também Então tem live bem sertanejo, tá? Vai ter moda Muita moda Que a turma que gosta de modão Gosta das modas raízes A gente preparou com muito carinho Tá certo? Domingo agora, hein? Eu não tenho medo Isso não vai cair Não, não vai mesmo É isso Eu estava falando da live Mas vou falar de participações A gente vai ter participações muito especiais Vai ter Sérgio Reis Vai ter Roberta Miranda Vai ter César e Paulinho Trio Parada Dura Tem Jean e Giovanni, moçada Então, assim Tá incrível Tá incrível A gente preparou com muito carinho Essa live pra vocês Vale a pena reunir a família Fazer aquele churrasco Fazer aquele almoço de domingo E a gente cantar umas modas juntos Beleza? Já se inscreve aqui Filha O que você quer? Duas asas Ah, duas asas Vou tirar aqui, então Essa vai ser uma das suas asas? Sim Tá bem Vai voando, então Quem você é? Quem você é? A linda A linda? A linda? Eu sou o Dom Você é o Dom Vocês são o quê? Dinossauros? Não A gente é Eu sou o Dom Dom, que espécie ele é? Um... O papai Eu adorei Ele é um pteranodonte Ele é um pteranodonte Tá Um lugar bem alto E pra ter as minhas asas Ah, é? Pera aí, então Vou te ajudar aí A gente vai fazer isso Pode ser? Tá Vai ser bem legal Você é quem? A linda pteranodonte? Sim Ah, que linda E aí, eu vou te ajudar aí A linda pteranodonte A linda pteranodonte A linda pteranodonte